A revisão ativa, ela é um tipo de revisão que deve ocorrer em quem estuda seriamente, por quem estuda seriamente e quer buscar uma memorização de longo prazo do que está estudando. Então, se você está estudando, está avançando e está se esquecendo muito, provavelmente o seu esquema de revisão, a sua estratégia de revisão está falha. Vou te falar a principal falha que eu vejo em quem revisa. Quem faz isso aqui, fala aqui para mim. Eu vou escolher um dia para revisar. Ah, vou pegar um sabadão aí de sol e vou só revisar. Ou vou revisar só por questões. Então, você acaba colocando a revisão em segundo plano. Gente, presta atenção aqui. Revisar é mais importante do que avançar. Provavelmente, na sua cabeça, na sua ideia, avançar é melhor que revisar. Então, por isso, você está dando 99% do seu tempo para avançar, está tentando memorizar tudo enquanto avança e você está dando pouca atenção ao revisar. Se você revisa. E muitas vezes as pessoas falam assim, ah, na véspera da prova eu reviso. Nos dias anteriores eu faço só uma ação de revisão final. Muito difícil. Muito difícil isso dar certo. A chance de vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, é muito grande. Então, a revisão ativa, pessoal, a revisão, primeira coisa, deixa eu até tirar essa qualificação aqui. A revisão, a primeira característica da revisão é que ela tem que ser justamente ativa. A segunda é que ela tem que ser espaçada. Legal. Então, o que significa dizer que a revisão deve ser ativa? Gente, presta atenção. Quando você avança, quando você assiste a aula, quando você lê os seus PDFs, quando você, enfim, lê o livro, anota, faz os seus resumos, faz seu grifo, alimenta o seu Anki, isso é o que a gente chama de estudo passivo. Passivo, no sentido de que você está recebendo a informação. Esse é o estudo passivo. Se você vai a uma festa, e aí alguém, você conhece uma pessoa, e a pessoa fala assim pra você, meu nome é Astrogildo. Bom, quando ela fala o nome pra você, você recebeu aquela informação. Você pode ter até anotado na sua agenda Astrogildo e o telefone dessa pessoa. Mas aquela informação, ela vai pra sua memória de curto prazo. Principalmente o número do telefone. Porque as pessoas, naturalmente, têm mais dificuldade de memorizar números. Nome é uma coisa mais fácil de memorizar. Mas mesmo assim, vamos supor um nome diferente desse Astrogildo. Você não vai se recordar. Aí lá pras tantas, você tá falando com a pessoa e fala Cara, me desculpa. Qual é o seu nome de novo? Nesse momento, você faz o que a gente chama de resgate da memória. É nesse momento. É esse desconforto. É nesse momento que você tenta se lembrar e você fala Ah, é Astrogildo. Ou a pessoa fala Astrogildo. Dificilmente você vai se esquecer do nome da pessoa pela terceira vez. A não ser que você seja um cara muito desatento. Mas, em geral, quando você tenta se lembrar daquela informação, é o que a gente chama de revisão ativa. A revisão ativa é o que a gente chama de recuperação da informação. Obrigado. Obrigado.